FIFA 23, Xbox, fala ali no amigos, aqui sou o Joe, Joe X, inscreva-se no canal e dê seu like, bora de FIFA, vou fazendo squad, tô bem no bão, dá pra ver ali pelos pontos, vou pegar o piorzinho aqui, esse 6816 aqui, o bono amador mesmo, que é o que tá me recomendando, bora, vamos que vamos. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports, e que noite de futebol, eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo Caio Ribeiro, a expectativa é a melhor possível, Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. A expectativa é sempre de um grande jogo, e eu espero que as equipes entrem motivadas. Tá de bando, quero ver! Perdeu! Que chance pra abrir o placar, Caio! Fazer um gol aqui no comecinho do jogo, ia jogar toda a pressão pro outro lado, Villani, não podia perder. Gostei na forquilha, ganhei o ninho da coluna. Opa! O ataque marca a saída de bola. Nossa, meu time tá muito ruim. Roubada limpa, na moral! Opa lá, vai pra cá. Ele vai pro ataque, tem opções. Bola na defesa, não dá certo o ataque. Tira. Se atrapalha, dá a bola de graça. Artur. Vai para laterais. Desave preciso. Bola. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Vamos lá. Vou embora, se manda como quer. Eu sei que eu tenho que ver, né? Falta, falta, perigosa. Dá até pra mandar pro gol. Na cara ali. Isso aqui vai ser difícil. Falei. No placar do jogo, no comecinho. Foi uma bela jogada. Bastou um toquinho pro lado pra posicionar melhor o batedor. Confunde a defesa. O goleiro não sabe de que lado vem um chute. E ele aproveita muito bem a oportunidade. Belo gol. Atenção, Batacó, que ser bom. Vai empatar. Atenção. E... Gol. Ah, moleque. Vai empatar o jogo. Gol. Gol. Tá tudo. Tá fazendo um golzinho. Era uma bola defensável. Era no canto que tava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Foi bom. Foi bom. Foi bom. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Opa. Carrega no ataque. Tem que opção. É pra passar a frente. Aí. Vamos na recuperação. Ficadíssimo. Saiu mais um. Dois contra um. Não tem como perder. Bola pro fundo do gol. Ele podia ter batido direto. Mas preferiu fazer o simples. E acabou consagrando o companheiro. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. É nóis. É nóis. Retoma uma bola na defesa. Goma boa. Bote preciso. Só na bola. É lateral. A gente vai. Um passinho. Rapaziada se aproxima. Quero passe. Bola enfiada. Perigosa. Defesa aparece. Bola roubada. Atenção. Dá nele. Bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Metade do tempo. Vamos. Ixi. Agora eu senti gol. Ame. Gol. É bem que o sujeito. Menosprezando o time aí que já me fez um gol, né? conseguiu achar o caminho vai para lá, vai e ela vai embora pela lateral melhor tirar, né? Ah, o Krebs perde a posse da bola embaixo o cara de gol, hein? Aparece a opção por ali Então vem Eu estou jogando no level vai ter que passar debaixo da mesa Horrível Olha o replay que grande enfiada de bola na medida E depois, acho que até dava para escolher quem ia fazer um gol Não tinha como errar Com o primeiro tempo o avasalador Quero ver Gool Chocou Lá que eles não param São quatro gols de vantagem É o que veio aí Mas tem jogadores bons Sem desmerecer a finalização Ficou impossível defender com a falha de posicionamento É braceada de gol Volta 5 a 1 Da Azurra Ai Chega bem para roubar Vem que tem Vem que tem Desce para o ataque O Maroto pode consertar o goleiro Entendeu? Tem bola em jogo A bola para no goleiro Defesaça de muita coragem Ô Caio Milani, ele não pensou duas vezes E mergulhou nos pés do jogador É você Não é você Vou pôr lá em cima Domínio da área Por ser um Um time de level Mais baixo Assim É o segundo ataque Aparece a opção Atenção Olha o gol Triste Defendeu Tem remoto Entrada precisa Na hora certa Tenta ficar com ela Eu fiz o contrário Ao invés de tocar A estatística do jogo Não mente Milani Estão criando ótimas jogadas Chegando com perigo E finalizando bem Essa grande vantagem No placar É mais do que justa Não Muda a posse de bola Ó Tem até firula Dá pra bater Nossa Esse foi bacana Esse foi bacana Galvão diria Um passeio Massacre Olha Os gols continuam saindo Tá 6 a 1 É isso mesmo Ó Motel Pode bater daí Que é o gol pra fazer Balotel É o nome do gol Fácil, fácil Livre pra tocar No meu time lá O que o mais joga Até o saudoso Não tem nada Não dava pra errar Provavelmente perderei Vantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Acabou Arbitragem Encerra o primeiro tempo Agora também tem um negócio que É Dá pra dar aquela retrancada E jogar ali na retrancada E jogar ali na retrancada Começa um jogo pra você ligado com a gente Tocar mais a bola Quero ver quem vai E deixar a coisa acontecer Deixar o tempo passar Mas E ela autoriza Segundo tempo Estilo de jogo Aqui Vou deixar do mesmo Apesar de estar Num leve Simplificado Vamos assim dizer Eu tenho uma pontuação Bem mais baixa Recupera a bola no ataque Atenca no lance Faz a defesa O balota Vai Mais um corte Vai pro meio Tá vendo Essas coisas Fazer diferente O chute Eu apertei Pra chute Mas De acordo com As características Do jogador Você não tem Aquele desempenho Bacana No chute Tá aí o Krebs Perdendo a posse da bola Passa lá Recebe Valotelli Olha o gol Defendeu Vai gostando O serviço O goleiro Mas a potência Do chute Num level Que esse jogador Tá É muito fraca Né Vou tentar Fazer ali na Linha do Atenção Escanteio na área Já O goleiro saiu Já Não Não dá brincadeira Pra nós Vai goleiro Tá encebando Tá Tá perdendo Recupera o Krebs Tá brincando De Brasil 7x1 Ai 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 Bora Dá até pra rolar a bola Vai balotar Corre Sai pela linha de fundo É só tiro De meta Meu pensamento foi Passa pra ele Passa pra ele ali Passa pra ele ali Passa pra ele ali Passa pra ele ali Ele pega aí Que grande atuação dele hoje É a grande referência do time no ataque Aí balota Vou tentar Fazer com o Balotelli Todo mundo Veio aqui na Matação Até o chute Com o Balotelli Que é um jogador Muito bom Tá Tá saindo Fraquinho Mesmo dando Um toquinho Só Ou um toque Seguradinho Jogando em casa Com a torcida a favor O time fica mais tempo Com a bola E é uma aposta objetiva De um time Que busca o gol A todo instante Estão ganhando E querem Olha o gol Eu errei agora Olha nos pés Faz a defesa Abafa o perigo É o tipo de lance Arriscado Que podia acabar Fazendo a falta A saída de gol Foi perfeita Ou aquela desconcertada Do goleiro Palmas pra ele Interceptou bem O passe Vamos lá Inversão Balotelli É top Aí em direção Ao gol Olha só o gol Isso desconcerta Você tá indo O goleiro Vem pra você Toca pra alguém É gol Só tem que tomar cuidado Pra não dar impedimento Ai 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 Segurou Troco Porra Até perdi o Peste pro ataque Aparece a opção Só que for bom Perderam Perderam A bola Perderam A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar É falta Jogada dura O jogador Eles pedem Amarelo Esses toquinhos Tem espaço Pela lateral O ataque era Parecia bom Eles perdem a bola São também Muito Muito bons Arthur Fica sem ela O Crab Marcando na tal Linha baixa Marcando atrás Esperando Pelo adversário Pra tentar O contra-ataque As viradinhas Tá procurando A jogada Pega Na marcação Passe errado As viradinhas Deu de presente Você dá Uma viradinha Quando Tá vindo A marcação De levantar a cabeça Dá pra tocar Total Você tira Só de tocar Virar E tocar Você tira Toda a marcação Por espaço Tudo bem Que eu Falei 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 Mas fez Nada a ver Com o que eu falei 35 Segundo tempo 10 minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver Agora vai Fazer o de saideira Então Tá vendo Parece nada Isso que eu tô ali Anda pra cá Anda pra lá Você vai Tirando a marcação Que chance Escanteio Teve escanteio Teve desvio Você dá uma O jogo tá parado Subiu a placa Precisava fazer um Vamos ver Atenção Cobrou Joga na área Bem O coleiro Pressionado Pressionado Pega o fio Pede dele Finalização Bacanuda Pressão Não troquei Ninguém Segunda etapa Reta final Uma partida Quase Retocável Que vitória Em casa Caioba Foram Simplesmente Brilhantes Hoje Vilani Massacraram A defesa De verdade Quero ver Um baloto Tempo Faz milagre Cara Para você segurar E fazer a substituição Já estava em cima Mas ele fechou muito bem O ângulo Eu acho importante fazer Como eu acho importante Você trabalhar com as setinhas Para cima Para baixo Para um lado Para o outro Para deixar o time mais ofensivo Mais defensivo E também Vou mostrar Setinha para a direita Vai ofensivo Para a esquerda Vai mais defensivo Vou até jogar tudo Para o ultra ofensivo Agora Setinha para cima Você pega Um pouco Ah é porque Eu estou no penalti No Escanteio Mas você pega Bola direto Viaja para a área Setinha para cima Isolou Não é futebol americano Não Caio Ensina Caio Pegou muito embaixo Da bola Tem que dar uma Calibrada Nesse pé Setinha para cima Tática ofensiva Eu gosto de usar Ir para a área E laterais Que eu gosto De atacar Pelas laterais Se você quiser Que tenha mais Ataque Opa Está com medo Tenha um ataque Mais concentrado Do time Você pode Ir com as outras opções E aí Quando eu consigo Falar e jogar Termina Mas aí você consegue Fazer Eu gosto de usar Os laterais Vencer por essa Margem de gols Não deixa dúvidas Sobre a força Ofensiva Que esse time tem Daqueles invertidos Que você manda Lá para o outro lado Isso é muito bom Pelo menos eu acho O que a gente joga Até de galera Jogando Funciona muito bem 8 a 1 Ganhei do Paris São Germão Beleza Foi isso aí Eleira Amigles Quer bater um FIFA Aí com nós Adiciona Adiciona aí Na PSN No Xbox No PC E vamos jogar Foi isso aí Eleira Amigles Lembre-se de se inscrever E dê seu like E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL